Esse é o carro que foi tomado pelos dois rapazes durante o assalto ao motorista do aplicativo. O carro foi recuperado pela polícia, foi encontrado no setor Ponta Caiana, em Trindade, às margens da AGO 060, menos de uma hora após o assalto. O carro tem duas câmeras, uma delas é essa aqui, que está virada para a frente do carro, e o motorista colocou essa câmera para verificar a questão de acidente, caso acontecesse alguma coisa. Em nenhum momento ele imaginou que essas câmeras poderiam ser utilizadas ou que registrasse a ação de bandidos. Mas a câmera que registrou a ação dos dois assaltantes é essa que fica aqui no retrovisor, que eu vou mostrar aqui para você, essa aqui, parece um sensor de alarme, mas foi justamente essa câmera aqui que registrou a ação dos bandidos. Tudo começou ali por volta das 10 horas da manhã, quando os bandidos chamaram o motorista através de um aplicativo de transporte de passageiros. A princípio ele colocou na chamada que a chamada iria começar no setor Ponta Caiana, em Trindade, e o destino seria um bairro que fica a cerca de 6, 7 quilômetros, já bem perto, próximo ao centro de Trindade. A gente pode observar nas imagens que o rapaz, que está com a camisa listrada e com a mão enfaixada, ele foi o primeiro a entrar no carro. Ele entrou no carro, sentou no banco de trás. Logo em seguida, o rapaz que está com a camiseta escura, entrou aqui no banco do passageiro. A princípio, o motorista não percebeu nada de errado, até porque o local da chamada era um local muito movimentado no setor Ponta Caiana. É um trajeto normal, há rua movimentada, rua de pista dupla. A gente chamaram no setor Ponta Caiana e queria ir para onde? Queria ir para o Serra Dourada. Qual a distância? Mais ou menos uns 6, 7 quilômetros. Eu trabalhava só durante o dia para não ter o risco de acontecer, mas justamente 10 horas da manhã aconteceu. Porque normalmente acontece à noite, né? Isso, à noite que é mais perigoso. Durante todo o trajeto, eles conversaram com o motorista como se fossem passageiros normais. A gente pode observar nas imagens que em nenhum momento eles chamaram a atenção. O assalto foi anunciado quando terminou a corrida no setor Bela Vista, que fica do outro lado da rodovia, em relação ao centro da cidade. A gente pode observar pelas imagens, quando termina a corrida, o rapaz que está no banco da frente, como passageiro, ele saca a arma e anuncia o assalto. Ele foi ousado, né? Chegou a destravar o cinto de segurança do motorista, levantou a camisa dele e ficou buscando objetos aqui. Chegou a forçar a saída do motorista do veículo. Nesse momento, foi quando o motorista percebeu que se tratava mesmo de um assalto. Na hora que eu encerrei a corrida, é que eles anunciaram o assalto. Como é que eles falaram para você? Falou para mim descer do carro e não reagir. Assim que eles obrigaram o motorista a descer, eles pegaram os documentos do carro, o telefone celular e as chaves. O rapaz, que estava no banco de trás, ele assumiu a direção do carro e eles voltaram para o setor Ponta Caiana pela GO 060. Então a gente percebe que ele não usa cinto de segurança e eles chegaram lá no setor. Chegando no setor, a gente pode ver pela movimentação, eles estranharam certamente algum barulho, alguma coisa no carro. Observe que eles ficaram olhando para o banco de trás e logo em seguida, eles abandonaram o veículo. E um detalhe que chama a atenção é que o rapaz que entrou no carro com a mão coberta, parecendo ser um ferimento, alguma coisa, na verdade, tudo indica que ele queria esconder as tatuagens. Observe que ele movimenta a mão normalmente, não parece ter ferimento, não parece ter nada na mão, mas ele queria, a princípio, esconder as tatuagens no braço. Eles abandonaram o veículo no setor Ponta Caiana. Pouco tempo depois, a polícia militar, que já estava avisada pelo motorista, os policiais chegaram onde o carro estava abandonado. Repare que a câmera instalada no retrovisor até mostra os policiais chegando, um dos policiais observa dentro do carro e o carro foi guinchado. O veículo foi recuperado menos de uma hora após o assalto. O motorista que foi assaltado, ele trabalhou aí vários anos como motorista de caminhão. Quando ele era motorista de caminhão, ele chegou a ser assaltado duas vezes. Eu trabalhava com motorista de caminhão e fui assaltado duas vezes, uma no Goiânia ali e a outra saída para Goiânia. Nos dois casos, os bandidos chegaram com arma, como é que foi? Todos os dois casos com arma. Mas em nenhum momento você imaginou que essas câmeras fossem justamente mostrar um assalto? Não, nunca pensei nisso. Só que na verdade, as câmeras que foram colocadas aqui, ele pagou menos de 300 reais para colocar as câmeras, mas em nenhum momento ele pensou que essas câmeras fossem registrar justamente um assalto dentro do veículo. E um detalhe que chama a atenção, que não só o motorista que foi assaltado, mas outros motoristas de aplicativo, eles falam que esse aplicativo, que foi utilizado pelos bandidos, ele apresenta muita fragilidade. Esse rapaz que está aqui, que também trabalha com o aplicativo e é primo do motorista que foi assaltado, ele vai dizer para a gente, nesse caso do aplicativo que o utilizaram para chamar o seu primo, ele apresenta fragilidade por quê? Ele apresenta muita fragilidade, ele exige o que a Uber exige, né? Esse 99 Pop, ele tem, não só eu, como mais de 400 motoristas reclamam, ele procura muitas falhas, tem muitas falhas, porque além de ele cobrar mais barato do que a Uber, mas ele não dá segurança nem para o cliente e nem para o motorista. Isso por quê? O passageiro não precisa fazer cadastro nesse aplicativo? Faz o cadastro, só que ele não é garantido, né? Ele não exige igual o da Uber, ele é fragilizado, né? Por que ele não exige, por exemplo, que acaba colocando em risco ou aumentando o perigo para os motoristas? O retorno, o respaldo é CPF e cópia de CNH, ele não pede cópia para o motorista cadastrar, ele só pede o número de CNH e documento de carro, mais nada. A Uber só libera para o motorista rodar assim que tiver exercício de atividade remunerada, né? Então, na verdade, esse outro aplicativo em que seu primo foi vítima, acabou sendo vítima, sendo chamado por ele, só exige o quê? A pessoa que vai chamar só coloca o nome e o endereço que está e para onde vai? É, o nome, o endereço e não exige mais nada, né? E não tem nenhum respaldo. Documento, nada disso não exige? Tanto é que ele entrou em contato com eles e eles até agora nem retornaram nada para ele. Então, na verdade, quando eles te chamaram, eles colocaram qual nome que eles se identificaram lá no aplicativo? O aplicativo está como o Vitor. Com certeza é um nome falso, né? O aplicativo não pediu nenhuma outra informação deles? Bom, assim, no meu aplicativo só apareceu o nome de Vitor, só isso. Mas quando a pessoa vai chamar, acaba não tendo que fornecer mais detalhes? Não. Não, só o nome que apareceu lá e no aplicativo da 99 tem o lugar de pôr a foto. Nesse não tinha a foto dele, mais nada. Então, na verdade, a fragilidade dos aplicativos, ou pelo menos desse aplicativo, acaba colocando em risco a segurança de vocês? Com certeza. Isso porque a corrida desse aplicativo é mais barata, mas é perigo para todo mundo, tanto para o motorista quanto para o passageiro também. É, porque até então, quem faz sujeira na Uber, ele abre o aplicativo da Pop. Não tem impedimento lá? Não tem impedimento. Igual eu estou te falando, ele faz alguma sujeira, chama o motorista, não paga, cartão clonado, essas coisas, a Uber não aceita. E já essa outra aí, eles já cadastram com facilidade. Então, nesse caso aqui, o veículo que foi levado pelos bandidos foi recuperado pela polícia, já foi devolvido aqui para o motorista, mas os bandidos levaram as chaves do carro, o motorista teve que mandar fazer outra chave, eles levaram também os documentos, além do celular do motorista do aplicativo. Depois de tudo isso aqui, fica a preocupação com os clientes que chamam através de aplicativo como esse, em que acaba facilitando a entrada de bandidos. As imagens estão circulando pelas redes sociais, mas o motorista ainda está muito assustado diante da repercussão que ganhou, essas imagens ganharam aí as redes sociais. E o medo continua. Espero mais segurança para a gente que é motorista de aplicativo, né? Mais segurança, mas... Eu não sei, acontecer alguma coisa para diferenciar, porque a gente não tem segurança nenhuma nesse serviço.